Olá, no quadro Direitos do Consumidor dessa semana a gente vai inovar um pouquinho. Eu comecei a receber aí dos telespectadores, das pessoas que ajudam aqui uma série de questionamentos, então eu recebi uma carta da telespectadora Kézia, que encaminhou a seguinte pergunta. Professor Renato, por favor, me ajude. Eu entrei em um restaurante e fui consumir, era uma pizzaria, e nessa pizzaria eles tinham o serviço de venda do refrigerante em litro e o refrigerante em latinha. E aí nós estávamos em um grupo muito grande de pessoas, e claro que é muito mais econômico eu fazer a aquisição de um refrigerante de litro. E aí nós solicitamos, olha, eu quero duas garrafas de litro. Professor, você não sabe o que aconteceu. Na hora, a vendedora, a representante dessa empresa virou para mim e falou o seguinte, olha, não pode, nós temos o serviço de delivery e nós temos o serviço de compra e venda presencial. Realmente, nós vendemos esse produto, nós vendemos esse refrigerante, mas não para a compra presencial. Aí ela até falou para mim assim, professor Renato, olha que coisa interessante, quer dizer, se eu tivesse saído daquele estabelecimento e entrado em contato pelo telefone, eles me entregariam o refrigerante. Mas eu dentro do estabelecimento, eles não fariam isso. O que eu posso fazer quando eu estiver diante de uma situação assim? O artigo 39 vai dizer que é vedado ao comerciante, que é essa pessoa. Esse comerciante, ele não pode praticar esse ato. Se algum consumidor quiser efetivar a compra e o produto estiver disponível, o fornecedor deve entregar este produto. Então veja, negar o fornecimento de produto ou serviço a quem se predispõe a adquiri-lo mediante pronto pagamento. Você até poderá entrar em contato com a polícia, porque o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor vai indicar que isso é um crime punível com uma pena de detenção de três meses a um ano e multa. Tudo bem, gente? Um grande abraço, até o próximo quadro Direitos do Consumidor.